Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com o 1 vs 5 Nosso convidado da vez é nada mais, nada menos do que ele O francês mais amado do Brasil Dilde, suporte, e suporte né, não joga mais profissionalmente Mas ainda faz parte da PEN, streamer lá do Facebook e tudo mais Vai enfrentar 5 bronzes que são aí de Cork, de Ari, de Zed, de Varus e de Sona Só lembrando, se você é novo no canal e ainda não conhece esse quadro Já se inscreve aí, já deixa o like e vai aproveitando esse vídeo maravilhoso na sua sexta-feira Toda sexta-feira tem 1 vs 5 aqui no canal, então já se inscreve pra você não ficar por fora E se você quer participar do 1 vs 5, me acompanha nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, lá na minha live Que são nesses lugares que eu vou chamar e convidar você pra participar do 1 vs 5, beleza? Vamos às regras então Lembrando, só vale pra rota do meio Os bronzes poderiam banir 1 campeão e o deal de 3 campeões Os bronzes acabaram banindo a Yassindra, o deal de banil Ezreal, Morgana e Yasuo Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o deal de 1 vez ou destruir o Nexus pela rota do meio Para os deal de vencer, eles precisam eliminar os bronzes 1 vez, 1 a cada 1 Ou destruir o Nexus pela rota do meio Cada bronze morto não pode mais voltar à ação Os bronzes também só podem dar recal a partir dos 7 minutos O que dificulta bastante a vida deles na partida Então vamos ver como os bronzes de hoje vão se sair aí contra o Dilde Nós estamos na terceira temporada Se você ainda não acompanhou nenhum vídeo das outras temporadas Tem aí um monte no canal pra você se divertir O Dilde tá de Blitzcrank É uma decisão difícil, estranha Não é comum a gente ver Blitzcrank aqui, né? No nosso 1 vs 5 Se eu não me engano, na primeira temporada o Dilde participou e jogou de Blitzcrank E perdeu Mas a ideia era boa Porque se ele acerta um puxão debaixo da torre O adversário tá praticamente morto O Dilde começou de Anel de Doran E os bronzes todos ali com itens mais carries, mais assassinos, né? Dando um mundo muito squishy Vamos ver como é que o Dilde vai se virar Aí o Varus ultou Cata o TFT Todo mundo próximo da torre é perigoso O Cork tem que tomar muito cuidado Porque se o Dilde... Aí ele começou de... Já deve ter pego o Q Se o Dilde puxar o Cork e conseguir Esse Cork pode ser eliminado Então ele tem que tomar muito, muito cuidado Lembrando, eu estou fazendo isso aqui em live Ao vivo FB.tg barra tixinha 2 Me acompanha lá Dá um seguir Que eu faço live praticamente todo dia E se você tiver online Se eu tiver online Você pode jogar comigo TFT, LOL Pode participar do Varus 5 Então me segue lá na stream Os bronzes continuam empurrando O Dilde tá esperando o momento certo Pra quem sabe Dar um puxão Tomou bastante poke Desviou bem agora Do poke do Varus O Cork tá indo muito pra frente Tô sentindo que esse Cork vai ser o primeiro, hein Ó lá O Cork é o primeiro Mas ele... Ih, foi pego Tomou o Q Morreu O Dilde recebeu o Q do Cork de propósito Pra torre virar o agro E ele garantiu o puxão Só que o Dilde gastou o flash Com medo de tomar o encanto Mesmo assim Eu tava sentindo que esse Cork ia ser o primeiro First Blood pro Dilde Quem sabe ele já não consiga Deixar sua vida um pouco mais fácil Nesse 1 vs 4 E garantir mais um puxão aí Pra deixar 1 vs 3 Os bronzes tão com medo Os bronzes viram o poder do pique Do Dilde Dilde vai se esconder Lembrando, pode usar essas paredes Só não pode passar da linha, né Da... Da... Da moita O Dilde tá de flash hack stack Interessante a escolha de flash hack stack Pro Dilde também Vai farmar Os bronzes agora ficam com muito medo De chegar próximo da torre Ideia mais do que interessante Pro Dilde por enquanto Vem funcionando O Dilde vai dar recalco Quanto ele tem de ouro 800 Tá cancelado Nem toma muito dano Cara, se eu sou o Dilde Eu compro resistência Compre uma bota De resistência mágica Pra dar tenacidade Alguma coisa assim Não sei Me viro O Dilde tá dando bait É bait do recalco Vai puxar o Zed Sabia Sabia O Zed bateu nele Já era Pode ser mais um Ou morrer a torre Quase O Zed é eliminado Cara, eu conheço esse francês O francês é safado Gente Esse francês é safado Ele fingiu que tava dando recalco O Zed foi pra cima Acertou a shuriken No Dilde Mas aí o Dilde só puxou E garantiu o agro da torre Tirou o flash do Zed O Dilde ainda não tem flash Então ele tem que tomar muito cuidado Também tem pouca vida Pedro Afonso Mandou 25 estrelas Vai aparecer no vídeo Valeu Pedro Pelas suas estrelinhas E pelo seu apoio na live Puxou? Boa Dilde Puxou pra farmar É isso que você faz Na fila ranqueada né Tô ligado Vai dar recalco agora sim 1100 de ouro Vamos ver o que ele vai comprar Os bronzes também Ficam ali só farmando Vamos lá Dilde foi pra base Tá só esperando E aí O que vai comprar Dilde? O que o senhor vai comprar? Ó Comprou Né Ele veio de Codex Tá bom Comprou um Codex demoníaco Nada de resistência pra ele Ele quer eliminar os bronzes mesmo Não conseguiu farmar Mas como é que tá o farm? Tá 19 Cara o farm dele tá bom Tá até melhor que o do Zed Sentinela interessante De novo Pode ficar nessas paredes Só não pode entrar na linha da moita Ó o puxão no Zed Uh Eu vi o puxão no Zed Só que ele não ia matar né Acho que ele não tem dano pra matar o Zed assim Mas o Zed tá maluco O Zed tá querendo O Zed tá Só na briga aqui Pra tentar Chegar próximo do Dilde Enquanto isso os bronzes vão ficando distante da torre Ó o medo dos bronzes Eles não vão chegar na torre Eles tão tipo Beleza Dilde Você vai ficar com esse blitz aí A gente não vai chegar na torre Você não vai puxar ninguém pra torre Ele é a farm Bom Pelo menos os bronzes não tão pegando experiência Os meninos tão morrendo Eles tão ali atrás Adriele Obrigado pelos dois meses de subscriber Valeu demais Também vai aparecer o vídeo O Dilde tá só segurando Aí ó Esperando um momento Com seu blitz Pra quem sabe puxar Os bronzes ficaram com medo Depois de dois puxões Certeiros Os bronzes ficaram com muito medo De jogar contra o Dilde Mas o Zed Tá quase igual o Cork Hum Golaço Golaço do Dilde aí Não conseguiu puxar Quanto é que tá o tempo de recarga? Tá bem alto né Nossa Oito segundos ainda Pra voltar O tempo de recarga Vou desabilitar o chat Fica muita coisa Oito segundos Então ó Voltou Voltou Puxando o Dilde Os bronzes não Podem dar recarga a partir de agora Um segundinho Agora sim Os bronzes podem dar recarga O Zed já começou A área tá away ali na base Todo mundo voltando Sete minutos Todo mundo já pode dar recarga Está pronto Também Né O tempo que os bronzes Que o Dilde tem Que o profissional O cara que joga sozinho Tem que ter uma vantagem Tá um x5 Segura bem os minions Do jeito que pode Tentar negar o máximo possível Ali de experiência Pros bronzes E forçar com que os bronzes Ficam próximos aí A torre Flash Ah Dilde Cara Não tinha minion na frente A ideia foi perfeita E aí deu errado Se ele consegue Esse flash Com puxão O FNX estaria morto Ele não tem flash ainda O Dilde tem ultimate Tem tudo Seria muito complicado De matar esse FNX Da 25 de março aí Perdeu mais um minion DNA farm Perdeu outro Esse aí ele pegou A ideia era muito boa E aí será que o Zed vai tentar? Não O Zed não está muito afim De chegar muito próximo Abriu um gap Abriu um gap bom para o Dilde Ele está sem flash Os bronzes podem aproveitar Com o encanto da área E com alguma coisa Os bronzes não vão vir até aqui Ah o flash é que está aqui Meu Deus A jogada A jogada A jogada Fantástica Puxou E a Sona Que flash Fantástico Da Sona Saiu no limite Mano O agro da torre O tiro já ia sair A Sona ia morrer E a jogada Do Dilde foi Muito boa Com o flash Hextech Surpreendeu demais Os bronzes E por pouco Por muito pouco Ele não elimina a Sona Toma cuidado Essa área Porque ela tem ultimate Ela tem 3 pulos Mas o Dilde tem ult também Ele pode dar silence E nem se meio tempo A matar Debaixo da torre O foco do Dilde E é isso E é isso É isso Ainda sobrou 400 de ouro Para ele Ele voltou o mais rápido possível Caiu barricadas Os bronzes também Vão para a base Olha o Zedão Tentando dar o bait da sombra A Arya agora está sem flash O complicado É que tudo bem A Arya tem ultimate Mas o Blitz Ele dá o silence E aí ele não deixa você escapar Gabriel Pierre Obrigado pelas 20 estrelas Vai aparecer na live também No vídeo Valeu aí mano Tamo junto A ideia era essa né Era ir utar Limpar os minions E puxar Mas não tinha ninguém No alvo No agro Ninguém próximo né Para ele conseguir fazer isso O Dilde vai segurando Esperando o momento Level 11 Ele está sem ultimate Esse minion morrer A Arya pode ser pega Ah ele saiu bem Ah ele saiu bem Flecha do Varus Passa e dói bastante Leonardo Valeu pelas 6 estrelas É nóis xixinha É nóis Leonardo Vai aparecer no vídeo também Opa Olha o bait do Dilde Olha o bait do Dilde Será? Perigoso hein Ele tem flash já Ele pode tentar o flash Puxando de novo Nessa zona A zona está sem flash Ele está Você viu? Ele está puxando os minions Para a direita Para deixar algum lugar aberto Sabia? Era a Dilde Para de jogar TFT Cara Como é que você erra isso? Ele não é mais pro player Ele é streamer Tipo ele é pro player Mas ele está sem time Ele é da pain Mas ele é streamer da pain Não é jogador Mãe Tô na Globo Te amo Tisha É nóis Christian Valeu pelas 200 estrelas Tamo junto Vai aparecer no vídeo também Valeu demais O Dilde está só esperando o momento Só esperando o momento Ele está jogando muito FT Se eu for jogar LOL Vai ser a mesma coisa O Dilde está jogando muito FT Ó a sujeira Ó a sujeira Novamente Bronzes na espera Bronzes na espreita Agora Agora Fingiram que o Dilde fingiu que foi pra base Eles sabem Aí é o foco Uh Apareceu ali um Um Blitzcrank pelo lado Que não deu em nada Ele podia untar aqui né Ele empatou Ele está guardando o ult dele Muitos Pings dos Bronzes O Flash Extech Piu Pra nada E a torre vai abaixo A torre vai abaixo O Dilde não vai ter que fazer Ele vai ter que recuar Cai a primeira torre aí A favor dos Bronzes O Dilde vai esperando o seu momento Passa mais uma flecha Tudo bem que agora os Bronzes vão ter que avançar mais né Isso pode ser bom pro Dilde Mesmo assim Ele perde muito do poder de agressão dos lados ali né Ele ganha desse lado aqui Opa O Varus Olha o Varus Meu amigo O Dilde Quase Passou longe Quase Ele precisa comprar uma sentinela detectora Se ele quiser manter Esse espaço controlado Ele está dando Hum Aqui Aqui é inteligente Aqui é inteligente Varus pego Varus pego Uh Eu vi esse Varus sendo pego Eu achei que eles estavam no range do Dilde Linda Dilde Vamos pro chão Silenciar Mas a área tem flash e ult Sai com um de vida Sona Também perde tudo Cara agora sim Agora sim Um ótimo ultimate com o puxão do Dilde Ele vai até pra base Tem 1200 de gold Vamos ver o que o nosso francês vai fechar Por enquanto nada Mil pessoas clã Uh Obrigado aí todo mundo que está acompanhando o Versus 5 Valeu demais Dilde não tem ultimate Precisa o Tauta Dilde Nossa ele perdeu o minion Uh Tá pra dar recall logo Mostrar a maestria depois de correr é muito bom Cara A Ary tomou um super all-in E aí saiu Opa E aí saiu mostrando maestria E nem a câmera Dilde voltou com Véu de Banshee E cronômetro Mas será que vai dar tempo dele chegar nessa torre? Ou essa torre vem abaixo? Será que dá tempo? Chegou 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 Deu tempo Deu tempo Chegou Nossa Olha os bronzes Tô com muito medo Mas velho de Banshee foi uma boa ideia Teve até um cronômetro que o Dilde fechou Interessante Não acho que o cronômetro seja a melhor ideia pra ele Mas Mesmo assim Bacana Esse torre deve ir abaixo agora O Dilde tem flash já Nossa Nossa Ele lutou Não pegou todos os minions Aí ele acabou tendo que puxar um minion Ainda sai mostrando emote Só lembrando O tempo passando é do Dilde Porque os minions vão ficar mais fortes nas rotas laterais Pro Dilde E aí é bem capaz que o Dilde consiga Ganhar o jogo só com os minions empurrando as rotas laterais Aí Ah Tixinha É justo Já falo Caio Brilo Valeu pela 100 estrelas Tamo junto É justo Tixinha É Porque os bronzes estão em 5 Se eles estão em 5 Eles são obrigados a fazer alguma coisa pro jogo acabar Gustavo Mães Valeu pelas 25 estrelas também Show de estrelas O Dilde tem flash Ult Ele tem tudo Pra dar um flash Explodir esses minions e puxar alguém Tudo Tudo Ele tá esperando o minion canão ficar com pouca vida Ele tá esperando É agora É agora Flash ult Puxou na Sona Sona já deu flash Eu avisei Eu avisei Eu premeditei a jogada Mas a Sona também tava esperta E deu um ótimo flash pra fora Puxão Acertou A Sona não tem mais flash Mas também não tem água da torre O Dilde O Zed foi pra cima Que é isso O Zed doidão Foi pra trás Voltou e não deu nada Mas a Tier 3 vai cair Vai acabar a Tier 3 O Dilde vai pra base Inibidor exposto E a tática do Dilde Começa a cair Por águas Abaixo Por quê? Não tem mais torre E vai chegar Super Minions na base E os Super Minions Vão dar muito trabalho pro Dilde Puxou a Ari Acertou Ih Mas a Ari deu a win O Dilde lutou Não tem como sair Tomou o encanto E já era Um abraço O Dilde segurou o que podia Mas foi eliminado Pelos bronzes No finalzinho Sem torre Sem nada Só com a sua base restante Eu vou conversar agora Com o Dilde E saber O que que rolou Onde foi que ele errou Pro jogo demorar tanto Cara Cara Primeiramente's Primeiramente você foi de Blitz Você já foi de Blitz Uma vez O que que você acha Que foi o principal erro Que você cometeu Nessa partida Ah Eu acho Eu acho que eu não fiz Shorgin como Blitz Eu tinha um Blitz com 2 estrelas também Precisa de puxar na loja Pra pegar um Blitz 3 estrelas Aí ia dar bom Mas infelizmente eu não peguei Muitos itens nos Lobos No Crux também O RNG não te ajudou Foi isso? Tá, beleza, o RNG não ajudou Emitir uma dúvida, você gostou dos brontos jogando ali? Eles tomaram quase todos os puxões Mas... É, é aquela parada Ele tipo Pra esse tipo de mod Eu joguei Blitz a primeira vez Eu não posso jogar Hero de Puxão Infelizmente, eu que joguei boneco Pra lutar contra eles E os caras, tipo, tão com muito medo Eles ficam muito atrás Quem ganhou essa partida Foram os Minions, cara Infelizmente, eu não posso fazer nada contra eles É, então Minions... Mas cara, se você tira os Flash Pra eles Eu ia matar os 3 ou 4 Sim, não Teve vários momentos que você podia ter matado Alguns puxões você errou Quando você deu o ult e tipo E errou o puxão ali, você ia matar um monte de gente Mas, ô Dildi Se você quiser divulgar alguma coisa Falar alguma coisa pra galera que vai assistir o vídeo O tempo é seu, pode divulgar o que você quiser, tá bom? Tamo junto galera Eu espero que vocês gostaram Não tinha muitas coisas pra ver Não tinha muitas coisas pra ver, né? Porque eu paro Quer dizer, eu parei de jogar surokê Mas enfim, eu espero que vocês gostaram aqueles puxões Eu errei bastante Mas, é assim Eu streamo todos os dias também Geralmente No meu Facebook É, tamo junto gente Abraço É nóis, eu vou deixar então galera Os links do Dildi e da live dele e tudo mais Na descrição, pra você que não conhece o trabalho dele Ou que já conhece mas não acompanha Pra você acompanhar as lives dele jogando TFT aí Porque o blitz dele no TFT é melhor do que esse blitz no X5, né Dildi? Eu nem jogo mais ranqueada, parei TFT vida agora surokê É lixo Valeu de novo Dildi, obrigado pela participação Abraço, tchau tchau Abraço, é nóis Então é isso galera O Dildi infelizmente não conseguiu Foi muito bem Trouxe uma tática diferente pro 1 vs 5 Me diverti bastante aí assistindo esse 1 vs 5 do Dildi Espero que vocês tenham gostado também Não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal Deixa nos comentários quem vocês querem para o próximo 1 vs 5 Esses bronzes foram super bronzes Eu consegui fazer sem ser smurf Foi muito legal esse 1 vs 5 Claro, deixa o like Senta o dedo no like que ajuda a gente bastante E continua no vídeo, tá? Continua no vídeo Continua no canal Assistindo mais vídeos aí Vou deixar vídeos aqui do lado Tem um monte de 1 vs 5 novo Tem muita coisa legal O canal tá com bastante conteúdo novo, beleza? Muito obrigado Tenham um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite E até o próximo vídeo Valeu, fui!